Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, o TPM de hoje, Zezé Nagem e eu estamos recebendo a doutora Patrícia Moreira Gomes, que é endocrinologista e vai falar a respeito da síndrome metabólica. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos esclarecer para os nossos telespectadores o que é a síndrome metabólica. Na verdade, a síndrome metabólica não tem uma definição exata. Ela compreende várias doenças que são decorrentes do acúmulo da gordura no organismo, principalmente a gordura na região abdominal. Certo. Então, várias doenças podem ser decorrentes desse acúmulo da gordura abdominal. E essas alterações que essa gordura pode trazer para o paciente, vai levar ele a ter um risco maior de desenvolver o diabetes, infarto, AVC, que é o acidente vascular cerebral, dito derrame, né, para a população. Certo. Certo. E doutora Patrícia, uma perguntinha aqui. Eu já me preocupei já com a câmera de ar de pneu de trator abdominal aqui. Essa síndrome, no caso, como a senhora falou, não tem uma causa exata. Mas, por exemplo, quais são os fatores, no caso, que podem, pelo menos assim que vocês supõem, esse acúmulo dessa coisa horrorosa que nós mulheres temos? Não, não é só nas mulheres, né, Zezé? Visto que a vida atual tem levado a isso. Então, o sedentarismo, a alimentação inadequada, o dia de estressante, o tabagismo, a pressão alta. Estou ralada. Isso, tem decorrências. E essa gordura, quando ela acumula nessa região, principalmente com a idade, que é comum as pessoas ir acumulando essa gordura, tanto mulheres quanto homens, vai levar o organismo a ter uma dificuldade com que um hormônio importante para a gente, que é a insulina, a ter sua ação fundamental. E essa alteração é que vai trazer os problemas. A gordura, levando a uma alteração da insulina, a dificuldade da insulina atuar e levar o paciente a ter as consequências. Problemas sérios. Não só o diabetes, mas outros riscos para a morte. Tá louco. É. Para deixar bem claro, quais são os critérios que vocês utilizam para diagnosticar como uma síndrome metabólica? Então, a síndrome metabólica, a gente tem cinco critérios. Se o paciente tiver três ou mais esses critérios, a gente pode dizer que eles se enquadram em síndrome metabólica. Então, não só como as mulheres, mas os homens. Então, se os homens têm uma circunferência abdominal maior que 102 centímetros... Que é aquela barriguinha da cerveja. A barriguinha da chope, né? Se a mulher é um pouco menos, então a gente tem que tomar mais cuidado. Então, se a mulher tem mais de 88 centímetros de circunferência abdominal, se o triglicérides está alto, se o colesterol HDL, que é o dito colesterol bom, está baixo, Se o paciente tem pressão alta, se a glicemia de jejum dele está alterada, ele pode ter síndrome metabólica. Então, são características tanto físicas quanto laboratoriais que a gente vai precisar ter em mãos para falar que o paciente vai ter a síndrome metabólica e o maior risco de ter essas doenças ocasionadas. E, por exemplo, qual é a ligação dessa resistência metabólica com a insulina? Então, a insulina é um hormônio, igual eu falei anteriormente, que é produzida pelo pâncreas e ela atua fundamentalmente controlando o nível de açúcar do sangue. Quando ela atua melhorando o açúcar no nosso sangue, ela ajuda também a melhorar a gordura do sangue. Então, se o paciente tem acúmulo de gordura no abdômen, ele passa a ter dificuldade para a insulina atuar, então, para aumentar tanto o açúcar quanto a gordura do sangue. E aí, ele vai ter essas alterações que a gente falou, aumenta o triglicérides. Fatores de risco. Fatores de risco para ter esse dito diagnóstico síndrome metabólica. Bom, mas já que a doutora falou que existem mil fatores de risco, fatores de risco nenhum você vai ter utilizando vivenda no Brasil. Dê uma olhada só. Quer dar um toque mais macio e suave à sua pele? Então, experimente a máscara Hidra Mais da linha Vivenda do Brasil. Ela é composta por extratos de bambu, lotos, nenufar branco e promove hidratação, revitalização e regeneração da sua pele. Contém também depantenol, que tem alto poder de penetração e propriedades humectantes. Outro excelente produto é a máscara fitotensora, que promove um efeito tensor imediato na sua pele e um efeito de preenchimento a longo prazo. Possui extrato de pitanga e de microalgas, que é composto por polissacarídeos, antioxidantes, aminoácidos e vitamina B12, que recuperam as peles envelhecidas. Adquira já seu neurocosmético pelo site vivendodobrasil.com.br ou ligue em qualquer unidade da fisioforma que eles entregam na sua casa. Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes para Mulheres Inteligentes. Você está vendo? Vivenda do Brasil é o top, a última tecnologia em cosméticos que vai deixar a sua pele maravilhosa. E para você ter isso, basta você ligar em qualquer unidade da fisioforma que ela manda aí para a tua casa. Mais essa comodidade para você. Então, meu bem, olha, pega o telefone. Ou se não, no site vivendodobrasil.com.br você terá essa mágica para você, tá? Agora no nosso comercial. E não sai daí não, que é coisa interessante. A solução para ter um corpo mais bonito está em suas mãos. O H2O é um hidratante de excelente performance. Possui uma ação exclusiva de atração da água, mantendo a sua pele hidratada por muito mais tempo. É ideal contra ressecamento, aspereza, fragilidade e irritações. E para ter um rosto mais jovem, serum anti-age com comprovada atividade redutora de rugas e de linhas de expressão. Todos os neurocosméticos da Vivenda do Brasil são testados e comprovados cientificamente. Adquira já o seu. Está difícil vender seu veículo? Então anuncie no maior classificado do interior, o clicouvendeu.com.br. Faça um bom negócio sem sair de casa. O site recebe mais de 60 mil visitantes distintos por mês. Ele oferece diferentes formas de anunciar a partir de R$19,90. Você pode inserir até quatro fotos do seu veículo, acompanhar quantos visitantes clicaram no seu anúncio e muito mais. Não perca mais tempo. Anuncie já no clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Atento para tudo. Para se cuidar, para se exibir. E não importa onde estiver, nem com quem estiver. Curta o momento. Preocupe-se apenas em relaxar. Sinta-se confiante o tempo todo. A Fisioforma é uma clínica séria de credibilidade. E oferece segurança e ótimos resultados. Assim, na hora de se exibir, você irá se preocupar apenas em aproveitar os prazeres da vida.